Gostei desse estilo de roupa, achei diferente, transado, cadê o umbigo, cadê o umbigo, esconda não. Beatriz e Eliana, vamos com a gente. O Paulo tá perguntando se a mata é virgem. A mata é virgem, gente? Não, o único virgem que tem aqui é o Tiago, minha gente. Muito bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa comunidade e aqui dentro da nossa casa da sabedoria ou casa de medicina tradicional. Eu sou Índio Dessano, eu sou filho do cacique e além da metinia, aqui também tem tinia tucana, tuyu, chama-se piá, como os senhores viram ali na placa, na entrada. Chama-se si piá, que significa na minha língua povo alegre. E cada um de nós aqui também tem dois nomes, um nome tradicional indígena, que nós recebemos do pajé, e outro nome em português, pelo batismo, devido aos padres salesianos. Como por exemplo, o meu nome indígena é Gui. Gui significa ser humano do dia. E em português, pelo batismo, o meu nome é Francis. Assim, vamos. Música 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 frutinha frutinha é assim é gostosa é crocante como já comia o meu o meu o meu o meu o meu é o que não me já não não tô indo não vai me já hoje vai me já aí no bem do povo aí que eu vou falar em mim aqui foi já 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 Eu sou famoso até aqui nesse lugar Eu posso construir uma OCA 10 para morar aqui com a mamãe? Pode, pode Vai deixar a mamãe bribar Menina, agora eu estou todo quebrado, viu? Porque quem andou no meio do rio foi a gente Passei maravilhoso, tá? Quem quiser conhecer, eu super recomendo A comida daqui, eu estou passando A comida daqui é muito boa E outra coisa interessante é que Manaus Não é só isso não, viu? Não é só mato, índio, rio não Manaus é uma cidade imensa Grande, com shoppings Com cidade normal, entendeu? Eu vou mostrar também um pedaço para vocês Muitos carros Também tem barulho igual a cidades grandes Tem tudo com a cidade grande, tem Aí o pessoal daqui tem essas duas vantagens, né? Tem a floresta e também tem a vida urbana Entrou um pouquinho no nariz Não, foi só um tiro Entendeu? Foi um tirinho só Minha garganta ficou oleosa Eu tinha acabado de comer chocolate Você solta uma bufa na minha boca Olha o que você tem Nasce você, óleo de giga sol Fala nisso aí Olha ele Óleo de giga sol Gente, eu preciso de alguém Ou de alguma loja de fantasia masculina Entre em contato aqui Por mensagem da minha última foto do Instagram Porque eu tenho uma festa Para ir semana que vem De fantasia Não sei do que vou Não sei onde eu achar Ou se alguém já usou E quiser me emprestar Alguma fantasia bonita Entendeu? Mas não quero fantasia de De rola Nem de coisa não Viu? Quero fantasia De normal Bonita Quero sofrer bonito Quero sofrer bonito